Oi, oi meus amores! Sextou, como vocês estão por aqui? Tá tudo bem, graças a Deus! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, se inscrevam no canal, deixem um like aí pra me ajudar, entendeu? Não se esqueçam do meu like, ativem o sininho também de notificações pra vocês sempre receberem as notificações do meu vídeo de primeira mão. E também me acompanhem lá no meu Instagram, que é arroba eualaís, vou deixar passando aí pra vocês irem lá me acompanhar. E o vídeo de hoje, gente, vai ser um vlog, um dia comigo, vou gravar um pouco do meu dia, do que eu vou fazer no meu dia hoje. Gente, sentei aqui que eu tô velha! E aí é isso, gente, vou gravar um pouco do meu dia pra vocês, pra vocês acompanharem o meu sextou de hoje. Nós vamos pro aniversário do marido da Verônica, não sei se vocês conhecem a V Martins. E aí vai ser na piscina, vai ser no mesmo lugar onde foi o aniversário dela, mas eu nem gravei pra vocês no dia. Aí hoje eu resolvi gravar um vlogzinho, porque vocês amam vlog por aqui, né? E aí nós vamos pra lá, vai ser na piscina, e aí eu vou me arrumar com vocês, vou mostrar meu lookinho, vai ser churras que vai ter, piscina. Então, assim, vou gravar. Gente, o que der pra me gravar, eu gravo. E é isso, vocês vão acompanhar no meu dia, tá bom? Eu vou tomar um banho já já e vou começar a me maquiar. Não vou fazer muita coisa não, porque tá muito calor e é aniversário na piscina. Só tirar um pouquinho as olheiras, preencher minha sobrancelha e fazer o básico, sabe? A make da preguiça é essa make que vai ser. E é isso, vambora lá! Antes de tomar banho, gente, vou mostrar pra vocês o meu look, que eu estou em dúvida desses quatro looks pra me colocar, né? Esse aqui eu usei a Saia no Numanice, esse top aqui eu uso já normal. Aí, tipo assim, o tom deles é diferente, mas ultimamente o pessoal tá usando muito, tipo, tom sobre tom. A mesma cor, porém, um tom um pouco diferente, sabe? Aí eu pensei nessa, mas vou colocar no corpo pra ver. Esse aqui também é um conjuntinho, assim, que combina super com piscina. Aí eu tô pensando também se eu não vou com ele, se eu vou, se eu não vou. É, só que eu já usei, né? Esse também. E esses daqui eu nunca usei. Esse daqui também é um conjuntinho, só que é rosinha. Aí tem essa saia, esse top tomara que caia. E esse é o vermelho que eu comprei pra usar no Natal e não usei também. Nunca usei ele. É um short saia com top tomara que caia também. Aí eu tô pensando, gente, todos esses daqui, né? Saia. Aí eu tava pensando que aquele ali, porque aquele ali já é short saia, então já é menos assim. Mas tudo bem que depois vai todo mundo ficar de biquíni, não vai mudar muita coisa, né? Mas pode ser que eu fique mais confortável também, não sei. Aí eu tô em dúvida, gente, desses quatro looks. E eu sou geminiana. Eu, pra mim, decidi uma coisa, uma luta. Aí provavelmente eu vou ter que colocar todos no corpo pra mim decidir. Mas é essas opções aqui. Aí quando eu decidi, eu mostro pra vocês qual foi a minha decisão, porque eu não faço a mínima ideia do que eu vou usar. Gente, ignorem o barulho do ar, tá? Porque não tem como sobreviver no calor. Vou começar aqui, fazer uma makezinha bem de leve. Bem de leve mesmo, gente. Chega no final, eu faço mil coisas, né? Fazer sobre isso. Eu vou hidratar minha pele. Eu só não vou limpar a caga micelar, gente, porque eu esqueci minha água micelar lá na Larissa. E aí não vou limpar. E vocês estão apoiadas aqui? Porque eu acho que até ficou bom essa posição. Porque a Isabela precisou da ring light dela. Gente, eu não tomei vergonha na minha cara de comprar uma ring light pra mim. E eu não queria comprar em Caxias, porque em Caxias as ring light... Gente, juro, eu já comprei umas cinco ring light. Todas elas quebraram. Essas vagabas é horrível, porque quebra à toa. E eu quero comprar uma melhorzinha. Só que eu acho que eu vou ter que comprar uma mais ruimzinha até a da internet chegar, que eu vou ter que comprar pela internet uma melhorzinha. Se eu conseguir achar, né? E aí é isso. Aí eu tô hidratando aqui minha pele. Usei esse sérum da Virginia e vou usar esse hidratante aqui. Porque hidratar a pele, gente, é essencial. Né? Ainda não consegui decidir meu look, porque o vermelho, ele é um tecido que dá muito calor. E tá muito calor. E eu odeio sentir calor. Aí eu já descartei. O verde também, a saia, é a mesma coisa. É um tecido que dá calor. E eu também botei no corpo e não gostei. O vermelho ainda eu tô pensando. Eu gostei mais do rosa e o laranja ficou muito curto. Simplesmente a saia encolheu. Tudo bem que eu vou pôr um ambiente de piscina, mas também não vou já chegar lá, né? Com o... E aí eu não sei. O que é que eu vou usar? Gente, eu vou me arrumar logo, porque aí no final eu decido o que é que eu vou usar. E aí, ó, hidratei minha pele já. Então, eu vou me arrumar. Gente, agora eu vou vir com a esponjinha pra poder esfumar aqui a sobrancelha. Gente, olha o meu cabelo. Pegou descolorante aqui, ó. Descolorei meu cabelo. Olha só, Deus. Aí eu vou dar uma esfumadinha aqui. A esponjinha tá até úmida. Só pra poder desmarcar. Agora eu vou vir com essa misturinha aqui, ó. Que eu fiz na palheta, igual sempre eu faço. E vou... Passar no meu rosto. Só pra poder tirar as imperfeições. De bem pouquinho mesmo. Vou vir com o corretivo da Caterine Hill. Na olheira. E aí eu vou misturar com um pouquinho de base. Porque essa parte é a parte que mais me incomoda. No restante do rosto eu passei uma camada bem leve. E aí eu vou... Passar aqui na minha olheira. E aí eu vou... Paredo um segundo. E aí eu vou... E aí eu vou... Agora eu vou vir com o pó, gente Vou usar esse aqui da Ruby Rose Pra poder selar Eu vou passar baixo um pouquinho abaixo dos olhos, hein Agora eu vou vir com o contorno da Julia Peixoto Fazer um contorninho Vou vir com o blush agora Da Julia Peixoto também Pra dar um ar de vida Olha a diferença, a gente quer dar um blushzinho E por último, vou passar esse iluminador Da Julia Peixoto também A pessoa que falou que ia fazer uma maquiagem da preguiça Mas foi bem assim, gente, de leve, tá? Não foi também rebocão, não Que eu não botei muito, muita base Passei a base leve Só fiz mesmo na parte da olheira Aí agora eu vou pentear aqui a sobrancelha que bagunçou E meus cílios E pra finalizar, gente Eu vou usar esse protetor labial Né? Rosinha Vem de leve Vem de leve não, né? Que até aquele é cortinho Parece um lip tint, tá vendo? E além de... Tá? Ele dá uma corzinha de ver que eu gosto Parece um batomzinho rosa, ó E aí eu vou passar um glossinho por cima Só pra dar um glow Vou usar esse aqui da Julia Peixoto Tá ótimo Meio que assim, bem singelo, ó Entendeu? Aí, gente, o que eu vou fazer agora? Vou usar o hidratante e o perfume Que são esses aqui, ó Da We Pink Que eu amo Esse daqui é novo Ainda não usei ele nenhuma vez Olha que embalagem linda, gente Juro Perfeita E aí o Body Cream Que é o creme, né? Que é do mesmo cheiro do perfume E aí... Muito cheiroso Gente, aí o que eu vou fazer? Eu vou botar o creme aqui na minha mão Ó, uma dica pra vocês ficarem com o cheiro por mais tempo É vocês botarem o creme E espirrar um pouco do perfume Ó Aí mistura Esse perfume é muito cheiroso E passa no corpo, gente A durabilidade do hidratante É muito melhor Ó, porque você usar o hidratante Do mesmo cheiro do perfume, né? Muito, muito maior a durabilidade Esse daqui é muito cheiroso Tô até com pena de usar ele Ai, ai, ó Passou o hidratante Dá umas duas espirradinhas no perfume Mistura E passa no corpo Eu passo no corpo todo Eita que tá Luz durante aqui E depois eu ainda passo o perfume por cima, né? Ó Mas aí eu vou passar depois pra colocar a roupa Mas aí já mostrei meu truquezinho pra vocês Mara Negas, agora eu vou só dar um jeitinho aqui no meu cabelo Lavei ele ontem E ele tá limpinho Eu só vou passar aqui na frente Minha raiz tá gritando Já... Já não Tá tanto assim também, né? Mas tá me incomodando Aí eu vou passar só aqui assim E vou dar uma leve viradinha nas pontas Pra poder a pessoa chegar e apresentar, né, gente? Ó, gente, vou dar uma viradinha bem de leve Só pra poder marcar as pontas E agora que eu tô... Tô vendo que eu esqueci de mostrar pra vocês o look, né? Vou mostrar já já Eu tô só terminando de fazer aqui Vou mostrar pra vocês no espelho como que ficou Tá ótimo Gente, o look decidido foi esse aqui Eu vou colocar esse aqui só pra poder dar um tchauzinho Bom look Esse aqui é o da Shein que eu mostrei pra vocês Ó, só pra dar um negocinho aqui Aí eu tô pensando qual corredor que eu coloco Esse aqui, né, me contou Que é tipo de sereia O meu laís Porque o meu laís eu só uso ele Inclusive tem que limpar Mas eu amo ele Mas eu acho que tem que ser algo mais singelo Talvez eu bote o abençoado junto com esse de sereia Gente, agora eu tô aqui arrumando a bolsa Pra gente levar, né? Biquíni, essas coisas Aí eu só coloquei esse biquíni e aquele lá Pra eu poder decidir na hora qual eu vou querer usar, né? Vocês sabem que eu sou cheia de dúvida Aí não sei ainda qual eu vou usar Então eu tô levando as duas Aí eu tô levando essa sainha pra usar como saída, né? Com o biquíni E essa daqui pra eu poder usar com esse Que como ela ficou bem curtinha, né? Aí dá pra usar Aí eu vou colocar tudo nessa bolsinha O Lucas tá levando só um short Uma coéca Pra caso ele precise trocar na hora de ir embora Eu vou colocar esses dois gloss E um desodorante, um hidratante Que é sempre bom precaver E é isso E tô pronta, gente Esse vai ser meu lookinho Coloquei esse cintinho aqui que eu mostrei pra vocês Só pra poder dar um tchanzinho, né? Pra não ficar sem nada Aí resolvi colocar esse cordão aqui A make ficou assim, como vocês viram Bem básica O cabelo eu passei só um olhinho pra abaixar o frizz E a prancha vocês viram passando bem de leve também Mas é isso Minha bolsinha tá ali Lucas, tá pronta, amor? E é isso, gente Aí quando a gente estiver indo Eu gravo pra vocês Eu tô cheia de fome já Já vi a Verônica postando churrasco Já tá meu estômago aqui, ó Embrulhando de fome E é isso Quando estiver chegando Ou antes eu tiver que gravar alguma coisa Eu volto Pra continuar E a gente continuar esse vlog No pé, gente Vou colocar chinelo mesmo Porque como é negócio de piscina Não vou colocar nada no pé Até porque Na vez que eu fui No aniversário da V Eu fui de sandália e me arrependi Era pra me ter ido de chinelo Que é melhor E aí eu vou de chinelo mesmo Chinelo branco E a sobre Gente, já estamos indo Tô indo encontrar a Larissa no portão Que ela vai com a gente E aí chegando lá Eu gravo um pouco pra vocês também Gente, já estamos indo Os gatos já estão aqui Oi E aí, meu chave? Vive Felipe, ó Lá atrás, no carro E partiu Todos com fome A gente só vai conseguir falar Depois que a gente comer agora Que linda, linda Olha que linda, gente A blogueira Elas estão bem braminas, elas Olha o lookinho dela Da Barbie Krell Eita, como emagrece Faz um... Eita, como emagrece Aे, como emagrece Gente, sabadou Outro dia Porque ontem, gente Acabou cedo a festa Lá do Que a gente tava, né, na aniversária do Mário da Verônica Acabou cedo, porque a moleque viu o salão Até às sete, então a gente não ficou até muito tarde E também a gente não gravou muito Porque a gente chegou três e pouca Pra festa acabar às sete Aí a gente tentou aproveitar um pouco na piscina Depois daquela hora eu parei de gravar, né Pra gente poder ficar lá Mas não deu muito tempo, a gente foi embora E aí ontem de noite a gente não fez mais nada Assim demais, e é por isso que eu não gravei pra vocês Aí hoje eu e o Lucas Queremos fazer um churrasquinho aqui Gente, só Aí o gato vai lá no mercado e vai gravar pra vocês Enquanto eu vou ajeitando aqui a casa Mas não vou gravar ajeitando não, gente Aí quando ele chegar com as coisas eu mostro pra vocês Eu quero muito comer um camarãozinho Na... da churrasqueira Eu sou um tempão pra comer, gente Quando eu comi, eu comi lá na casa da sogra, né Aí a gente resolveu fazer E vamos fazer nada demais Vamos comprar só um pãozinho de alho Um queijo coalho Um pedacinho de carne só, né amor E uma linguiça de frango Que o Lucas vai comer a linguiça de frango Tô enjoada da outra já Aí é só isso que a gente vai fazer mesmo Só pra gente Pra gente almoçar Que a gente não almoçou ainda Já são quatro horas da tarde E é isso Se o... eu tenho que explicar, né Se o vídeo ficar estranho Que meu celular tá bagulho É, gente O Lucas vai lá no mercado E vai gravar um pouco pra vocês, né Que ele vai comprar E é isso Aí eu vou fazer um arroz Não sei O Lucas quer macarronese Mas vai dar muito trabalho, mano Não só vai se falar A gente só começou a... Só a churrasca Enfim, gente Ainda não sei o que vamos fazer Mas vocês vão acompanhando o vídeo O restante, né Que a gente vai gravar Porque não tem muita coisa Pra fazer mais Mas é isso Aí eu vou gravar Vou continuar esse vlog pra vocês Vai ser basicamente Dois dias com a gente, né Vai ser mais um dia E partiu Já cheguei aqui no mercado, gente Não deu pra gravar muito Lá na peixaria Porque onde eu paro É proibido estacionar Então eu paro rapidinho Mas o camarão já tá aqui Já comprei Comprei mil quilos só Como é pro... Só pra eu aí Eu não gosto muito Vou provar É isso Vou no mercado Vou tentar gravar um pouquinho Melhor pra vocês Gente, o Lucas já foi lá Comprar as coisas Aí eu tô aqui na cozinha Vou fazer uma macarronese mesmo Ia fazer arroz Mas decidi fazer só a macarronese Porque a gente come só um pouquinho De macarronese Com as coisas do churrasco Aí coloquei aqui Água pra ferver Pra poder fazer Vou fazer O macarrão parafuso, né E é isso Eu vou ter que esperar ele chegar Pra poder mostrar as coisas Pra vocês E fazer o restante E fazer o restante das coisas, né Que ele vai comprar Aqui em casa Só tem milho E só Pra colocar Ele vai comprar Presunto Maionese Coentro Essas coisas Vou fazer uma macarronese Bem simples, gente Não vou fazer muita coisa não Mas macarronese Sem presunto não dá E aí é isso Eu vou esperar ele chegar Aí eu gravo pra vocês Mas já botei água Pra ferver Pra já cozinhar o macarrão Gente, ó Macarrão cozido Basicamente cozido já Aí eu vou tirar ele da água Vou mostrar aqui as coisas Que o Lucas comprou Porque ele já chegou Olha, ele comprou Meio que lindo de camarão Pra gente poder fazer lá Na grelha Eu acho que na grelha não, né Vou botar no tabuleiro Vou temperar com alho e sal só E tirar a cabeça Porque eu não gosto E aí o restante A gente vai na hora, né Tirando Enfim, é isso E aqui a gente comprou Um pouquinho de carne Como é só pra gente, ó Aí comprou O Lucas, acho que comprou Dois pedaços De carne Deu R$26,90 Isso aqui é contra filé Compramos um Coisa de maionese Pra poder fazer a macarronese Coentro Que não dá pra mim Viver sem coentro Dá mais uma macarronese Aí pão de alho Que churrasco Sem pão de alho Meu amor, não é churrasco Aí ele comprou Esse H2O aqui Limoneto Pra gente tomar Que eu nem gosto Muito de refrigerante Mas é sobre isso Aí comprou um pouquinho De linguiça de frango Só não comprei frango Gente, o frango Vai ser o camarão Que a gente comprou E queijo coalho Também, que eu amo Ele disse Comprou esse de orégano Que eu nunca comi, não Aí ele disse Que só tinha esse Enfim, eu gosto do Regina Né, mas é sobre Aí que tá o tabuleiro Pra colocar o camarão também E é isso As coisinhas que a gente Vai usar pro nosso churras do dia E aí Tchau, tchau. Gente, vou começar a fazer a macarronese, vou colocar ela aqui já no recipiente, que é no caso o macarrão, já cozido. Pode colocar um pouquinho de azeite, aí eu dou uma mexida aqui pra poder mostrar o azeite. Gente, vou colocar o presunto, vou colocar milho, não vou colocar ervilha, gente, que eu não gosto muito não, no salpicão. No salpicão não, nem no salpicão e nem na macarronese, né, na verdade. Aí já vou dar uma mexida aqui pra poder misturar, antes de colocar a maionese. Eu até ia rolar uma cenourinha, gente, mas eu não vou colocar não, vai ser bem simples, olha mesmo. Eu vou colocar a maionese. Eu gosto de macarronese bem molhadinha, gente. E vou colocar um pouquinho de requeijão. Esse requeijão aqui, ele é light, mas pra mim não faz tanta diferença não. Eu vou colocar um pouquinho e vou misturar. Eu também gosto de colocar, gente, sazol, mas não tem aqui em casa, pra poder dar um gostinho. Eu vou colocar o coentro, porque macarronese sem coentro, pra mim, meu amor, não é a mesma coisa. E vou continuar mexendo. Aí se precisar colocar mais maionese, eu coloco mais. Misturar bem, pra pegar em todas as partes. Gente, resolvi colocar um pouquinho de creme de leite, pra poder render também, que eu acho que fica melhor. Na hora de mexer, a maionese é mais molinha. Não fica aquela maionese seca, sabe? Aí de vez em quando eu coloco creme de leite. Ó, gente, ficou assim a macarronese. Deixar na geladeira um pouco, até a gente terminar de fazer as coisas. O Lucas vai limpar o camarão agora e vamos socar o alho, né? Pra poder botar a temperação com alho e sal mesmo, pra poder colocar na frigideira, pra levar pra churrasqueira. Ó, gente, a gente tá limpando. Ignora aquela louça ali que a gente vai lavar depois. Só tirando a cabeça só, as patas e o rabinho fica, né? Porque na hora de comer, quem não gosta, tira. Eu, por exemplo, não gosto, mas a cabeça a gente não coloca, porque eu não consigo, gente. Tem gente que come com a cabeça, com o corpo, com tudo. Pra mim, não dá. E eu, ainda mais eu tenho alergia, nem era pra não estar comendo, né? Vocês sabem. Aí eu vou tomar um arrebatinho, né? E vou comer essa parte só ali. Deixa eu ver. Ó, gente. Tirando só a cabeça bem mais rápido, né? Na verdade. E é isso. Aí depois a gente vai temperar só com alho e sal e levar pra churrasqueira. Ó, gente, todos os camarões aqui. Vou colocar um pouquinho de limão. Um pouquinho muito, que eu amo. Camarão com limãozinho. Olha que delícia. Chega de saliva, gente. Alhozinho. Coloco, gente, uma quantidade boa. E o sal. E agora é só mexer. E tá pronto o sorvetinho. Vou deixar aqui descansar e depois vou passar pro tabuleiro. A gente vai primeiro assar o churrasco e aí por último a gente coloca camarão. Aí eu vou tampar aqui, né? Pra poder dar mosca. Churrasqueiro faz assim. Né, churrasqueiro? Ó, gente. Dedê. Eita, como corta a carne. Isso não é boi morrer à toa, não, amor. Tu quer boi morrer à toa? Eu gosto de boi morrer à toa. Eu gosto de carne sem sangue. Gente, vocês gostam de carne como? Com sangue ou sem sangue? Tu gosta como? Eu gosto de carne. Eu gosto de carne passada. Não gosto de carne mal passada, não. Mas tá bonita, né, essa carne? Ó. O Lucas agora tá super churrasqueiro, ó, gente. Pão de alho, casqualho. Gente, ó, colocamos aqui farofa. O Lucas colocou, na verdade. Macarronese, farofa e aqui tá o nosso churras pra gente comer. Churras queimado, né? Porque eu gosto de queimado. E o nosso... Como é que é o nome? H2O Limoneto. Limoneto, gente. Vamos comer que eu tô chate, ó. E olha o que já temos aqui na churrasqueira, gente. Camarãozinho. Gente, aqui saiu um camarãozinho queimado. Mentira, o tabuleiro é por causa do molho. Não, mas eu queria assim mesmo, gente. Mas é por causa do molho, ó. Mas é bem do jeito que eu queria que ficasse. Não tá aqui, ó. Mostra direitinho. Ó. Comenta, então, pra gente ver. Foi, amor. Carla, você é filho? Ele veio. Ele veio. Tum, 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 tum. Pega o titio, pega o titio. Eita. 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 Tá perturbando Gente, vamos ir na praça agora Né, Manu? Vamos levar a Manu e Floquinho Marlo e Isabela vamos Isabela tá se arrumando E bota aqui nela E a gente vai lá tomar um açaí Decidimos agora, do nada Aí eu tô esperando o Isabela E o Lucas foi lá botar a coleira no Floquinho Pra gente ir Gente, trouxemos Floquinho Pra dar uma volta Pra comemorar o aniversário dele Chegamos aqui agora, gente Na praça Vamos dar uma volta e depois a gente vai tomar o açaí Ah, gente, bicho, eu nunca vi na praça Olha lá, ó Pai serve pra isso, ó Cata o cocô do filho na praça Tá animada Gente, chegamos E aqui não peço a açaí É uma delícia açaí daqui Amo, amo, amo Ó Floquinho pode entrar, não Vamos sentar aqui, claro Manu 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 Vai, vai, vai Vou chegar no balão do dia Gente, hoje já é outro dia Estou aqui vindo encerrar esse vídeo pra vocês Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Comentem muito o que vocês acharam Deixem muito like pra me ajudar também E é isso, meus amores Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau